Nesse vídeo eu vou te dar 8 dicas que eu mesmo aplico e que dá certo pra você também fazer zenies sempre que vierem os mapas especiais. Então se você ficou curioso pra saber quais são essas dicas, fica comigo até o final desse vídeo e segue a vinheta! Oi gente, hoje eu vou te dar 8 dicas pra vocês sempre fazer zenies toda vez que os mapas especiais vierem. Eu vou deixar rolando aí na tela uma ida minha aos mapas especiais em busca de drops. E enquanto isso eu vou falando aqui pra vocês as dicas. Então vamos às dicas! Primeira dica. Essa primeira dica é voltada pros jogadores que ainda não tem equipamentos tops, ou seja, a grande maioria, né? E não aguentam ficar solo, sem PT, no mapa especial do seu level, seja pra dropar ou pra upar. A dica é, use um personagem de level maior nos mapas especiais para drop. Lembre-se que a meta aqui é dropar e não upar. Quando você vai upar, é importante respeitar o limite de level por causa da XP, pra não ter penalidade. Mas aqui a meta é drop. E mesmo tendo penalidade no drop devido ao level ser bem mais alto que o mapa, você estará investido na quantidade de drop devido aos mobs dos mapas, que vão compensar a penalidade. Além de outras dicas que também vão ajudar nesse caso, e eu já já vou falar delas. Então por que fazer isso? Por que usar um personagem de level maior? Isso evita principalmente que você fique morrendo toda hora e tendo que voltar pro mapa. Lembrando que não há perda de experiência nos mapas especiais ao morrer. Mas aqui nós estamos falando da otimização do seu tempo. Além disso, em um level maior, seu personagem será mais resistente, o que facilitará na locomoção nos mapas cheios de mobs. Lembrando também que nesses mapas, habilidades ou itens de teleporte não funcionam. Claro que a resistência depende de pontos em vitalidade, pra você ter mais HP. Então eu não estou considerando pra esse caso personagens sem vitalidade. O que eu quis dizer é que quanto maior o seu level, mais pontos você ganhou pra distribuir. E considerando que você tenha gasto pontos em vitalidade, você terá mais pontos que personagens de levels mais baixos. E antes que vocês perguntem, falaremos sobre a agilidade mais pra frente. E isso nos dá a deixa pra segunda dica, que é Gaste o mínimo possível com consumíveis pra se manter no mapa. A ideia aqui é dropar pra fazer zenes, ou seja, lucrar. Logo, o investimento lá tem que ser o menor possível. E por isso, a dica anterior também é importante. Logo, se você tiver equipamentos como a carta Mosca Caçadora, ou o chapéu de Rideward, e outros vários que dão chance de recuperar HP de acordo com o dano causado nas criaturas, esses equipamentos serão super úteis pra você usar nesse momento. E diminuir o gasto com consumíveis de recuperação de HP. Essa segunda dica complementa a anterior. Porque você indo com um personagem de level maior, é provável que você tenha que gastar menos pra mantê-lo vivo por lá. Novamente, isso considerando que por você ser de level maior, você teve mais pontos pra distribuir nos seus atributos. Quanto menos você gastar pra se manter lá, menos você diminuirá do seu lucro final. E se você gosta de dicas de revenda e de como lucrar ou calcular seu lucro nas lojinhas, eu vou deixar aqui em cima no card dois vídeos com ótimas dicas pra você assistir assim que você terminar esse vídeo aqui, ok? E vamos pra terceira dica. E a terceira dica é... Esse é um bom momento pra você usar os seus consumíveis e equipamentos que aumentam as chances de drop. Se você tiver chiclete, lata de comida pra gato, equipamentos que aumentam o seu drop, esse é um bom momento pra você usar. Primeiro porque você estará em um level maior que o mapa, ou seja, estará sofrendo penalidade nos drops. E com o uso dos consumíveis e equipamentos, você irá diminuir essa penalidade, possibilitando que você drop mais itens. Nos mapas especiais, devido aos imóveis e o respal, que costuma ser instantâneo, você pode usar esses mapas pra upar rápido ou pra dropar sempre uma grande quantidade de itens, mesmo havendo alguma eventual penalidade. Mas se você puder diminuir essa penalidade com consumíveis e equipamentos, melhor ainda. E eu já vou te dizer dica 4. Mas antes disso, deixa o seu like aqui nesse vídeo se você tá curtindo assistir esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, pra que eu possa fazer mais vídeos falando sobre isso. E aproveita e me segue lá nas minhas redes sociais. Meu Instagram é pandoranerd.oficial e meu Facebook é arroba pandoranerd. Lá nosso contato é mais próximo e eu sempre respondo todas as perguntas que eu recebo por direct. Agora vamos à quarta dica. E a quarta dica é... Escolha personagens que tenham principalmente pontos em força e ou agilidade. Personagens com carrinho também são uma boa opção. Os pontos em força, repito novamente, visam otimizar o seu tempo. Com mais pontos em força, você aguenta carregar mais itens e evita que você tenha que ficar voltando na cafra. E dessa forma, você acaba carregando mais itens em menos tempo. Personagens com carrinho, como bioquímicos e mecânicos, também são uma boa opção pelo mesmo motivo. O carrinho possibilita que você jogue os itens ali e tenha mais espaço e possibilidade de carregar uma carga ainda maior. Já os pontos em agilidade são úteis pra que você aumente sua esquiva. E como aqui o ideal é que você gaste pouco, com esses pontos você não estará dependente de consumíveis que aumentam a agilidade e a esquiva. Lembrando que o que eu estou sugerindo são apenas dicas e não regras. E ao falar dos pontos em força e agilidade, eu falei e ou. Ou seja, pode ser pontos em ambos ou em um deles, apenas. Não estou dizendo pra ninguém ir com bio com pontos em agilidade não, hein? Por favor. Ao build do seu personagem, você vai escolher. O que eu estou sugerindo aqui são apenas algumas dicas que podem ser úteis se você conseguir adaptá-las ao seu personagem. Sem que isso atrapalhe a build dele ou que você precise criar um personagem só pra ir nos mapas especiais. Eu, por exemplo, costumo usar a minha bio nos mapas especiais e eu não tenho pontos em age. Mas eu tenho uma TG. Ou seja, para personagens que não tem muito HP e pretendem ir nos mapas dropar solo, os pontos em agilidade acabam sendo muito úteis. Principalmente nesses casos, já que os mapas especiais são mapas mobados. Mas a outra opção é você ter bastante HP e por isso ficar mais resistente. E novamente, a meta é você gastar pouco e lucrar. Então se ter pontos em age fará com que você tenha uma esquiva maior e gaste menos com consumíveis de recuperação de HP, isso já é um lucro. Quinta dica. Use personagens que tenham um bom ataque em área. Como a ideia aqui é dropar e por você estar provavelmente em um level maior que o mapa, não estará em PT, a dica aqui é voltada para o drop solo. Até porque a maioria das PT's dos mapas especiais são com foco em rubri, não em drop. Então você precisa se garantir matando os mobs. E se você não tiver um bom ataque em área, isso vai complicar a sua vida naquela questão de otimização do tempo. Porque quanto mais demorar pra matar um mob, menos você dropa. Por exemplo, um personagem que tenha um bom ataque em área vai matar mais rápido, consequentemente, o maior número de monstros em menos tempo que um personagem que não tenha ataque em área ou que não possua um ataque em área bom. Sexta e sétima dica. Sempre pesquise os drops dos monstros dos mapas especiais e seus valores nas lojinhas antes de ir. E também faça testes nos mapas pra saber qual mapa é mais lucrativo pra você. Não vá na orelhada. Sempre antes de ir nos mapas especiais, pesquise os drops e os valores nas lojinhas antes de escolher o mapa. Essa é mais uma forma de otimizar seu tempo, escolhendo um mapa que você sabe que a venda daquele drop lhe dará um bom lucro. Esses testes evitam que você perca tempo em alguns mapas que vão fazer com que você ou invista mais em consumíveis do que o que você vai ter de retorno, ou seja, te gerando prejuízo, ou que você não dropa o suficiente um item num valor bom pra te render um lucro bom. Então sempre faça esses testes antes de ir a essas pesquisas. Isso é muito importante. E pra te ajudar nisso, já tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima no card e na descrição desse vídeo pra você ver depois que você terminar esse vídeo aqui, em que outro momento que também estava rolando o evento dos mapas especiais, eu expliquei sobre a pesquisa dos drops de cada monstro. E falei alguns bons drops pra vocês venderem na lojinha. Eu não vou me aprofundar sobre isso aqui pra não ficar repetitivo, já que já temos vídeo no canal sobre o assunto. E apesar de ter sido em outro evento de mapas especiais, os mapas algumas vezes sofrem alteração de um evento pra outro, mas mesmo assim, as dicas do vídeo são super válidas e sempre tem vários drops iguais. Então clica aí em cima e assiste lá pra vocês se aprofundarem sobre a pesquisa e sobre os drops. E um exemplo de teste pesquisa que você pode fazer antes de ir nos mapas especiais é você ver os drops de dois mapas e pesquisa os preços médios desses drops nas lojas. Os drops que tiverem os maiores valores e em menor quantidade no servidor provavelmente vão valer mais a pena. E pra ter certeza disso, você vai uma hora em cada mapa e faz a conta. Multiplica o valor dos itens pela quantidade que você dropou e diminui do que você gastou de consumível pra ficar lá. Aí você terá o seu lucro provável. Digo provável porque você ainda não vendeu nada, né? Dessa forma você vai saber em qual mapa você vai lucrar mais porque você vai ter uma noção do lucro aproximado dali. E também por isso, é importante conseguir gastar pouco com consumíveis. Pois nesse caso em que estamos focando nos zenes e nos drops, quanto menos você gastar, maior será o seu lucro. Já que pra saber o seu lucro real, você deve diminuir o seu gasto de consumíveis do seu lucro de drops no mapa. A oitava dica é espere a quantidade desses itens dropados diminuírem nas lojinhas pra você colocar na sua loja e ofertá-los. Se o servidor estiver abarrotado de lojinha vendendo esses drops dos mapas especiais, espere o período do evento acabar, terminando assim com a facilidade de adquiri-los e aguarde ainda mais um pouco pra dar uma enxugada nesses itens no servidor. Enquanto você espera, comece a abrir catálogos todos os dias e pesquise os valores daquele seu drop pra ver como está a venda dele. Conforme a quantidade dos itens forem diminuindo nas lojas e sem os mapas especiais pra manter uma frequência de reabastecimento alta desses itens no servidor, os valores deles de mercado devem aumentar conforme o acúmulo das lojinhas cair. E essa vai ser uma ótima hora pra você vender os seus drops e faturar um lucrinho maior. Por exemplo, na última ou penúltima vinda dos mapas especiais, se eu não me engano, teve um mapa que dava pra dropar runa da escuridão. E pra quem não sabe, esse drop é usado tanto pra quest e principalmente pra fazer flecha. Então é um item que tem uma procura alta, costuma sair rápido e tem um preço legal. E também porque ele possibilita fazer muitas flechas com uma única unidade do item. Então, assim que acabaram os mapas especiais, o servidor estava cheio dessas runas e o preço delas tinha caído. Eu então esperei essas lojinhas que abaixaram os preços pra vender na pressa venderem e fiquei abrindo o catálogo todos os dias pra ver a média de preço da galera. Pra escolher em qual dia eu iria vender. Quando eu abri o catálogo e vi que não tinha nenhuma lojinha vendendo a runa, eu coloquei a minha lojinha com o meu preço. Não coloquei barato, mas também não coloquei fora do preço, tanto que eu vendi todas as runas no mesmo dia. E como eu era a única loja, eu não tive concorrência. Pude escolher o meu valor e fiz um bom lucro esse dia. Então fica aí pra vocês essa minha experiência com essa dica. Eu não sei quando eu vou conseguir colocar esse vídeo, mas se eu conseguir colocar antes dos mapas especiais acabarem, eu pretendo fazer mais vídeos com esse assunto pra dar exemplos mais práticos de como fazer zenith com os mapas especiais. Então vamos aguardar pra ver. E caso eu não poste o vídeo com os exemplos agora, na próxima vinda dos mapas especiais eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Então já deixa sua inscrição aqui no canal pra quando eu fizer esse vídeo você ser notificado e não perder tempo e já assistir logo. Pra garantir uns zenith aí com a vinda dos mapas especiais no Ragnarok Online. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.